Música Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 24 de junho, quinta-feira, celebramos a Natividade de São João Batista. Este é a palavra de vida e salvação. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quanto a Isabel, completou seu tempo para o quarto e ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram dizer que Deus acumulara com sua misericórdia e com ela se alegraram. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe, tomando a palavra, disse, Não, ele se chamará João. Replicaram-lhe Em tua parentela não há ninguém que tenha esse nome. Por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que se chamasse. Pedindo uma tabuinha, escreveu Seu nome é João. E todos ficaram admirados. E a boca imediatamente se abriu e a língua desatou-se e falava bem dizendo adeus. O temor apoderou-se então de todos os seus vizinhos e por toda a região montanhosa da Judéia. Comentaram-se esses fatos. E todos os que ouviam gravavam essas coisas no coração, dizendo, Que virá a ser este menino? E, de fato, a mão do Senhor estava com ele. O menino crescia e se fortalecia em espírito. E habitava nos desertos até o dia em que se manifestou a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no dia de hoje, a igreja celebra a natividade de São João Batista. Um santo muito importante na igreja. Quem foi São João Batista? São João Batista era primo de Jesus Cristo. Ele era filho da prima de Nossa Senhora, Santa Isabel. E São João Batista marca toda a palavra de Deus porque ele foi o último profeta que anunciou a vinda do Salvador. Que anunciou a vinda do Messias. Então, ele viveu toda a vida dele, a vida adulta dele, para Deus. Ele batizava o batismo de conversão. Ele instruía o povo. Ele anunciava que viria o Salvador. Ele anunciava que viria aquele que iria libertar o povo de todo o mal, de todo o erro, de todo o pecado. E ele anunciava Jesus Cristo. Muitos até diziam, se porventura ele seria o Messias. E ele, com toda humildade, com todo discernimento, dizia que não era digno de desamarrar, desatar nem as sandálias do Messias. Que era o próprio Jesus Cristo. Então, ele viveu uma vida totalmente voltada a Deus. Ele viveu uma vida totalmente entregue às mãos de Deus. Uma vida de total desapego. Então, ele foi de total importância na história da salvação. Por quê? Porque ele foi o último profeta. Aquele que anunciou, nos últimos tempos, a vinda de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a igreja, no dia de hoje, ela coloca a memória da natividade. Do dia do nascimento, desse santo tão importante. Esse primo de Jesus Cristo. São João Batista. Que muito mais que um santo junino. Muito mais que o santo que a gente celebra no mês de junho, nas festas juninas. Mas é um santo de um valor imensurável para a Santa Igreja. Então, meus irmãos, pela intercessão de São João Batista, nós possamos seguir. E sermos guiados por tudo aquilo que o próprio Jesus nos ensina. Um grande abraço. Que em todos com Deus, paz e bem.